Música Eu e minha família estaremos dia 15 de agosto no Ramamatsu Arena. Eu, Júlio, da província de Chiba, juntamente com a minha família, estaremos no dia 15 de agosto no Ramamatsu Arena. Eu e a minha família estaremos no dia 15 de agosto no Ramamatsu Arena. Eu e minha família, no dia 15 de agosto, estaremos no Ramamatsu Arena. Música Música